Alô, o meu nome é Mariana, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desculpa. O meu nome é Mariana, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal e vão para o... Vocês sabem como é que é? Cada vez que eu faço uma encomenda estranha, eu venho aqui ao YouTube, pai e mostro. A porcaria onde eu gostei do dinheiro. Estou chateada comigo mesma de não ter conseguido resistir. Até buco. Não, este não é um vídeo patrocinado, nem é nada, malda. É mesmo só, tipo, estupidez minha. O Kiko falou tanto desta porcaria que eu fui lá e comprei. Comprei através do código dele. Aliás, não é um código, é tipo um link que eu vou deixar aqui em baixo na descrição. Portanto, vocês podem ir através deste link para ganhar... Acho que vocês ganham um desconto ou ganham um... Ah, não sei. Acho que se ganha qualquer coisa através deste link. Então, até me o apareceu há muito pouco tempo. E a primeira pessoa para os vimos a fazer... A falar sobre isto foi o Casio, se não me engano. Portanto, o Casio fez um vídeo. Aquilo gerou grandes visualizações, eu não sei. O Kiko apanhou aquilo e agora estou... Feito ouvido. Quanto é que eu gostei neste site? Deixem-me ver. 65,93€ em coisas que não preciso. Portanto, bora lá a isto. Então, pessoal, aqui vocês veem a página das comprinhas que eu fiz. A encomenda demorou 8 dias a chegar, incluindo o fim de semana. Os preços disto é que são ridículos. Tipo, eu fiquei chocada. Com o facto de um Game Boy custar 5,49€. O preço varia consoante a cor. O que eu comprei era... Olha, agora estão todos a 15€. Os preços então vão variando. E está quase escutado. Mas o meu está aqui. E já não lembro que cor é que eu encomendei. Vamos ver. Pessoal, isto não é um Game Boy oficial. É um... Eu acho que é uma imitação. Ah, é branco que eu comprei. Que lindo! Oh... Vem com um monte de fios e cenas. Ah, tem um Game Boy! Estou bem entusiasmada. Como é que isto se liga? Eu acho que isto não tem bateria. Ah, ok. Isto é mesmo com bateria, não é com pilhas. Não ponha as baterias no fogo. Não estava a pensar fazer isso, não. Eu acho que tenho que tirar aqui... Ah... Já está a funcionar. Espera lá. Eu escolhi em chineses. Eu nunca escolhi em chineses. English. E tem 10 jogos. Um deles é o Super Mario. Ah, não, não tem. Tem 60 jogos. Não, não tem. Tem 110. Espera lá. 400 jogos. Uau! Eu quero jogar o Super Mario. Pronto, aqui já se consegue ver melhor. Isto é mesmo os gráficos do Super Mario. Ai, meu Deus. Espera, eu quero pôr a gravar isto para vocês verem. Pronto. Vou usar esta... Esta Ring Light. Ok. Vocês já estão a ver. Estão a ver aqui a confusão atrás. Não liguem. Ai, eu adoro isto. Morri! Ai, mas eu adorava este jogo. O que é que vai me querer roubar isto? Tenho a certeza. Saltar isto. Ah, não dá. Tenho que... Como é que eu... Oi? Voltei ao início. Bem, há a quinta coisa que eu tenho que aprender. Olha, vou jogar... Não, Mortal Kombat. Pronto. Estes são os gráficos. Estão a ver. Do Mortal Kombat é igual. De Luke e o Malta. Estão parados os dois. Agora vou saber qual é que eu sou. Se eu morri ou ganhei. Hum. Eu acho que morri. Bem, este é o máximo. Adorei. Acho que é uma nova brinquedora. Vocês sabem que eu tenho um Tamagotchi. E que me entretene nos tempos livres. Vamos à próxima compra que eu tenho aqui. São umas cartas. E eu vou clicar para saber quantas é que elas estão. Olha, estão ao mesmo preço. Eu comprei. 4,49€. E diz, these cards will get you drunk. Então, eu comprei. Porque eu adoro este tipo de jogos. Tenho aqui imensos jogos desses em casa. Olha, vamos ler uma review. Grande qualidade e realmente acessível. Vai ser definitivamente muito divertido. Para o próximo encontro. O quê? Isto deve estar traduzido de outras línguas. Então, cá estão as cartas. O pacote é fixe porque é pequenino. Então dá para levar para todo lado. Ah, as regras estão já aqui. Cada pessoa tem que tirar uma carta e ler em voz alta. Seguir as instruções de cada carta. Para determinar quem tem que beber. Ok. Vou tirar o meu calho. Ah, ok. Toda a gente mais velha que tu tem que beber. Neste caso, sou eu a que estou a jogar. Portanto. You drink. Olha, aqui eu via. On the count of three, everyone holds up either a thumbs up or a thumbs down. However, eu não percebo nada. Estavam que eu e Kiko fizéssemos um vídeo a jogar isto e a beber. Acho que era divertido. Não sei. Digam-me vocês. E eu depois decido se fazemos esse vídeo ou não. Agora sim. Entusiasmante. À série. É este Tamagotchi de 2,98€. Há em três cores. Azul, laranja e rosa. Quatro estrelas e meia. Está com alta pontuação. Será que isto é bom? Eu tenho isso hoje e eu realmente amo tantos animais de estimação para escolher e nomes. Embora eu gostaria que não morresse tão rápido. Mas é normal. Mó rápido. Claro que eu escolhi a cor rosa. É tão fofo. Pessoal, vejam. Diferenças para o meu. Obviamente há diferenças porque este que eu tenho é o Tamagotchi da nova geração. Tem a ligação à internet. Pronto. Só tem três botões. Este aqui tem quatro. Vou tirar aqui uma cena. Pronto. Mas como é que eu carrego a bateria disto? Olhem. Está-me a aparecer aqui um coelho no ecrã. Não sei se conseguem ver. Ah, vou poder escolher um coelho, uma galinha, um panda. Cãozinho. Olha o cãozinho. Vocês conseguem perceber? Pronto. Eu vou escolher o cãozinho. Tenho aqui opções em cima e em baixo. Estão a ver? Que é horas, comida... Uma boa opção aí. O que é que está a acontecer? E vem um passarinho para lhe dar medicamentos. Ah, mas isto é giro. Ah, pronto. E as comidas dá para escolher aqui, olhem. Uma tarte. Dei-lhe um hambúrguer sem querer. Foi sem querer. Apaguei! Malta, cuidado. Este botão último é reset. Eu apaguei o boneco sem querer. Bonito serviço. Achei fofo por 3€, não é? Não é tão baratinho. A pessoa diverte-se. Bom, comprei também aqui uma coisa a pedido do Kiko. Um suporte de armazenamento de comandos da Playstation. Pronto. Como veem, isto dá para pôr numa mesa e depois o comando prende lá. Pronto. É exatamente como na imagem. Não ocupa muito espaço. Depois já vou pedir ao Kiko para experimentar. Bem, este aqui eu estou super entusiasmada para experimentar. Isto é uma coisa, um acessório que dá para usar para fazer o eyeliner. Dá para fazer os lábios, como podem ver. Um rimel aqui embaixo. Em molde! Sete de silicone. Meu, como é que uma coisinha? Então, inventa um bocada coisa. O que é que isto custou? Um herói 27. Está com 76% de escuro. Meu Deus, que estranho. Tem 4 estrelas e meio. Vou ler uma review, ver se funciona mesmo. É um bom produto, fácil de usar. Pode ser complicado nos primeiros dias, para quem não sabe fazer o delineador. Mas eu sei. Eu sei fazer. Está aqui a escolher cor de rosa, obviamente. Acho que há outras cores. O que é que eu vou fazer? Vou apagar-me a eyeliner. Como estou a ver, está muito bem. Portanto, eu até estou com pena. E vou tentar... Ah, mas este tem meu molinho. E vou tentar fazer. E vocês vão ver. Adoro! Pronto, Mãos. Eu estou aqui ao pé do espelhinho. Eu acho que este é o lado que eu tinha feito pior. Eles nunca estão iguais. Vou também tirar um bocadinho de batom. Pronto. Conseguem perceber? Aqui já não tem batom. Vamos ver o que é que acontece. Pessoal! Mais ou menos. Olha aqui. Borrou um bocado. Porquê? Porque isto depois suja isto. Estão a ver? Está sujo. E depois toca na pele outra vez e fica tudo borrado. Não dá assim tanto jeito. Grande posto! Agora a minha maquiagem está toda borrada. Bem, vou limpar para agora fazer o eyeliner. O eyeliner já é assim. O eyeliner é assim. Que fixe! Que fixe grande eyeliner. É assim, eu não consigo ver perfeitamente. Está um bocadinho borradinho aqui. Está bem? Pessoal, para quem não sabe... Eu acho que não é para quem sabe. Eu acho que para quem não sabe fazer. Isto te ajuda imenso. Bem, por último vamos usar nesta posição para fazer aqui o rime lá embaixo. Estão a perceber? Porque como não temos nada a proteger, a tinta vem para baixo. Mas agora espero que não. Eu acho que esta funcionalidade ou a funcionalidade do eyeliner foram as que eu mais gostei. O batom não achei muito útil, mas para as outras duas é brutal. Eu vou ficar com isto e vou limpar porque está tudo borrado, estão a ver, olha. Mas eu amei o resultado! A próxima peça que vos vou mostrar é um gol de meias por 3,29€. Que eu achei a pá é fofa. Que isto compra sem duplicado, branco e preto. Era 9,49€, está com 50% de desconto. Está quase escutado também. Ah! Ai, as meias juntam-se! As meias dão as mãos! Espera, eu não tinha percebido. Tenho aqui as meias. São iguaizinhas à imagem. E estão aqui também. Agora, eu queria tentar perceber o que é que tem. Nesta cena, que cola uma à outra. Ah! Tem imã! Opa, que ideia tão giro! Eu acho que isto é giro usar ou em casal ou então usar uma preta e uma branca. Agora, já calcei uma. Agora, vou calçar uma branca. Pessoal, estão preparados? Ah! Volta! Isto é bem fofo! É difícil juntá-las. Eu acho que com a mão é mais fácil. Mas é muito fofinho. Obviamente, vou partilhar o meu TikTok porque acho que as pessoas vão adorar. Estão. Estou a gravar. Ah, amor! Ainda estou... Ah, mas já gravei. Estão a ver! Estão a roubar o Game Boy! O que é que é do Game Boy? Espera lá. Nos traves! Ah, tem mais. Estão a ver. Já fiquei sem Game Boy. Mas não compras um para ti. Isto custa cinco euros. Olha, vais experimentar isto. Vamos agora ver o que é que experimentar isto. Bom. Então, este teclado também é de TEMU. 3 euros. Vou colar. Pensei que era parafusar, mas afinal dá para colar. Aqui fica bem? Fica. Agora vou meter aqui se der. É pá, vou colocar todos. Está a boa, é fixe. Isto dá a boa jeito. Ah, este nem cabe boa. Isto só para dar o flex em Playstation 4, 5, 6. Eu tenho a 5. Ah, e a 6 também. Fica melhor, fica melhor. Melhor. Luzem-nos a 4. A próxima coisa, adivinhem, também foi um pedido do Kiko. Boné do Jurassic Park. Lembram-se que ele tinha, não sei se vocês se lembram, mas ele tinha um há anos e anos que estava completamente russo. Foi o meu irmão que trouxe de Los Angeles para o Kiko. E agora anda até no... Por quanto? Espera aí. Ah, já não está. Está escutado. O próximo produto é um produto que eu estou farta de ver em todas as plataformas chinesas. E é bem barato. São os charmezinhos. Isto aqui são charmes, ok? Chamam-se Lucky Charmes, olha o que é que é. No site da Crocs. E são oficialmente... Todos os que eu tenho são oficiais da Crocs. Até porque eu não sabia que se vendiam num sítio. Até na Amazon há. Mas eu estava a procurar uns muito específicos. São tipo uns pompons. Cada um é 7 dólares. E vai que eu encontrei estes pompons com olhinhos. Eu já vos vou mostrar. Na tabu. Cada um. 1,43. Agora custam 1,59. Mas também eram 7, inicialmente. Nunca deve ser 7. Há várias cores. Eu cobrei tudo preto para os meus crocs pretos. Eu vou pôr agora para vocês verem. Ai, malta. Vocês estão tão preparados? Olhem que fofo! Oh, meu Deus! Isto é o rezável na rua, não? É que eu vou querer boé usar. Estou completamente apaixonada por estes crocs. Estou muito feliz. Digam-me se gostaram, por favor. Eu vou já usar. Bem, estamos quase a terminar este vídeo. E agora o que é que tenho aqui mais? Tenho uma coisa, mais uma coisa estranha. Capa de chinelo removível. 1,800. Olha, uma capinha que dá tanto para pôr na cena da máquina como num pé. Eu adorei o facto de dar para pôr num pé e é aí que eu vou usar. Capa! Olha lá que fofo! É que dá mesmo para limpar e ao mesmo tempo para andar em casa. 2 em 1, imagina! Eu adoro isto. Vou encomendar mais um para ter nos dois pés. E por último, não podia deixar de ir à secção de roupa. Encontrei um macacão de festa feminino, estiloso, mangas compridas, sem costas, com glitter. What the fuck? 13,89€ era 30€ por 30€. Eu acho que ninguém comprava esta... Pucaria! Bem, mas é tudo bons reviews. Vou ler uma qualquer. Belo tecido elástico, dividido menos do que o que está na imagem. Ah, será que tem menos cor para a amostra? Não sei. Só experimentando, não é? Estamos para a esmalte. Mas, basicamente, este é o meu outfit de hoje. O que é que acham? Eu vou guardar este outfit para usar num VMA, porque eu vou ganhar um bioma, um VMA, só por causa deste vídeo. Vamos esperar pela reação do Kiko. Isso está certo, isso? Meu Deus. Qual é o objetivo? Imagina tu apareces numa quarta-noite assim. Tipo, a primeira pessoa que tem esta corpia grande da cabeça. É, não é? Percebi? Deixa-me lá ajudar-te. Assim, parece que sou tipo corcunda. É o cabeçudo, carcunda. Olha o que ele está a fazer. Sexy, estou a gostar. Olha, isto é mentiro. É, não é? Olha, pronto. Isto é mentiro. Terminamos assim o vídeo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Mas vais andar assim o dia todo, ou não? Sim, claro. Agora vais comprar. Espero que tenham gostado. Se não tiverem gostado, é normal. Deixa eu deslike. Um grande beijinho para todos e até ao próximo vídeo. Um grande beijinho para todos e até ao próximo vídeo. Um grande beijinho para todos e até ao próximo vídeo. Um grande beijinho para todos e até ao próximo vídeo. Um grande beijinho para todos e até ao próximo vídeo. Um grande beijinho para todos e até ao próximo vídeo. Um grande beijinho para todos e até ao próximo vídeo. Um grande beijinho para todos e até ao próximo vídeo. Um grande beijinho para todos e até ao próximo vídeo. Um grande beijinho para todos e até ao próximo vídeo. Um grande beijinho para todos e até ao próximo vídeo. Um grande beijinho para todos e até ao próximo vídeo. Um grande beijinho para todos e até ao próximo vídeo. Um grande beijinho para todos e até ao próximo vídeo. Um grande beijinho para todos e até ao próximo vídeo. Tchau.